Bom, a partir de hoje volta a ser obrigatório o uso de máscaras dentro do prédio da Câmara Municipal. A medida foi publicada na sexta-feira, as sessões e audiências continuam presenciais. O último boletim epidemiológico foi publicado no dia 31 de maio pela Secretaria de Estado de Saúde e conta com 53 casos novos por dia no Estado. Foram mais de 2.500 contaminações em uma semana. 78% da população em Mato Grosso do Sul já completou o esquema vacinal com duas doses de vacina ou com a dose única.